Fala galera, tudo bem, tudo ótimo? Rubens Santana aqui do canal Sem Fronteiras Luxemburgo. No vídeo de hoje vamos falar sobre alocação familiar. O que é que é isso, Rubens? Se você não sabe, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque estarei entregando para você aí uma novidade que houve um aumento nas alocações que já eram bom e ainda ficou melhor ainda. Então fica até o final desse vídeo. Convido você, quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal, fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar para estar motivando a colocar mais vídeos novos aqui para ajudar vocês. Você que já é inscrito também, faz o CCC, curte, comenta e compartilha. E com certeza está me motivando a colocar material aqui para agregar valor na vida de vocês, meus seguidores. Lembrando, vou deixar aqui no link da descrição o arroba do Instagram, que é o arroba vivem no Luxemburgo. Eu te peço, vai lá no Instagram rapidinho, me segue lá no Instagram, no arroba vivem em Luxemburgo. Por quê? Porque eu estou sempre fazendo um live lá no Instagram, estou sempre mostrando um pouquinho do meu dia a dia. Claro que eu não estou entregando tudo na minha vida privada, mas quando eu acho alguma coisa interessante na rua, eu vejo algo bacana e eu tento filmar e colocar para vocês aí, para vocês irem se familiarizando com o Luxemburgo. Lembrando, vou deixar aqui no link da descrição o conteúdo fechado, que é o Guia Vivem em Luxemburgo, material 100% PDF, com diversas informações para você que pensa em migrar para o Luxemburgo, para você já chegar aqui familiarizado com todas as ajudas que você pode ter aqui, benefícios, o que fazer, o ônibus, o táxi, como se inscrever na comuna, como encontrar emprego, etc. E aí também lembrar para você que eu vou deixar aqui no link da descrição o link do curso Método Francês Sem Fronteiras, que é o curso de francês do canal, que já tem ajudado centenas de pessoas a chegarem aqui com o básico do francês, já sabendo como se comunicar nas diversas situações reais do dia a dia. Então, vou deixar tudo aqui no link, vai aqui embaixo, dá uma olhada e vamos-se embora para as informações do canal. Bom, o que são as alocações familiares? É tipo abono familiar em Portugal ou tipo uma espécie de bolsa escola no Brasil. Brasil. Porém, aqui no Luxemburgo, tanto quem é rico, quanto quem é de classe média ou classe baixa aqui, tem direito, toda criança tem direito a esse benefício, a partir do momento que o bebê nasce, tá? Então, eu vou fazer em outro vídeo umas informações de como você vai ter o seu bebê aqui, quais são os benefícios que você pode ter. Mas nesse vídeo estarei dando ênfase nas alocações familiares, tá? Então, é como se fosse um bolsa escola, tanto o filho do rico como o filho do pobre ou do classe média tem direito a esse montante, tá? É... Estamos aqui no ano de 2022, houve um aumento no começo do ano, tá? Das alocações familiares, tá? É... Antigamente, do zero aos seis anos era um montante de 265 euros, tá? Para as crianças do zero aos seis anos. As crianças que eram de seis a doze anos era aumentado 20 euros a mais, ou seja, 265 mais 20 era mais ou menos 285 euros e algumas frações, tá bom? E as crianças dos doze até os dezoito era 50 euros acima dos 265, ou seja, dando 315 euros para os jovens dos doze ao dezoito, tá? Aí existe depois dos dezoito umas ajudas também, né? Mas eu vou citar até os dezoito anos que é a maior idade aqui, a partir dos dezoito já é a maior idade. Então, se o seu filho continua estudando ainda pode se beneficiar de algumas ajudas aqui. Mas eu quero falar para vocês o aumento que houve esse ano nas alocações familiares no ano de 2022. Tem um aumento no index do salário mínimo também e há muitos anos estava parado no que diz respeito aos valores das alocações familiares e teve esse aumento muito interessante. A primeira alocação familiar, que vai do zero aos seis anos, de 265, ele teve um aumento mais ou menos de seis euros, tá? Passando assim para 271 euros, tá? E alguma fração. Também, agora, baseado nos 271, que é a tabela base aqui, até os seis anos, você acrescenta também aproximadamente 20, 21 euros, que vai do 271 para a criança dos seis aos 12 anos, para 291 e fração, tá? E para os jovens dos 12, perdão, dos 12 aos 18 anos, houve um aumento no preço da base, que era 271, mais 50 euros também, 51 euros, indo ao invés de 315, dos 271 mais 50, foi para 321 euros em fração, quase 322. É só para vocês terem uma ideia mais ou menos dos preços, dos valores que foram aumentados, ou seja, de 265 foi para 271 até os seis anos, dos 285 passou para os 291 para as crianças dos seis aos 12 e de 315 passou para os 322 dos 12 aos 18 anos, tá bom? E Rubens, como é que eu faço para receber essas alocações familiares? Eu estou com a minha pesca aqui, né? Para você estar ajudando, auxiliando aqui. Se você é residente, você precisa ter o extrato de certidão da criança, você precisa ter um número de conta bancária, uma prova de autorização de permanência aqui no país de todos os membros da família, né? Que tenha nacionalidade ou não europeia, se você já tem título de sejuto, você tem direito. Se você é trabalhador aqui no país, você tem direito a essas alocações familiares, independente de você ser rico ou pobre. Todas as crianças têm direito a essa ajuda, para dar um suporte na alimentação, né? Pode dar um suporte também no material escolar, pode dar um suporte na roupa para ir para a escola. Então, se você é residente aqui no país, você precisa disso. Se você vem do Brasil, de Portugal, você tem que trazer uma prova de como você não recebe mais, se recebia como não recebe mais esse dinheiro aí no país, isso aí pode ser no INSS, ou você pode estar olhando lá em Portugal, eu não sei como é que chama, o órgão no qual você recebe essa ajuda. Aqui no Luxemburgo, a gente chama na Cass por L'Avenir de Zonfon, tá bom? Para você fazer essa solicitação. Se você vai morar porventura na fronteira e vai trabalhar em Luxemburgo, você precisa na mesma de um certificado de residência, você precisa do composição familiar, que é que as pessoas que moram lá, os pais, né? Você precisa de um extrato de nascimento do menino também, da menina, e a conta bancária. E lembrando também que você vai precisar uma prova que, como você não recebe na França, ou na Bélgica, ou na Alemanha, para que você possa estar recebendo, para que você possa estar recebendo também as alocações aqui de Luxemburgo. Antigamente era mais interessante, por quê? Porque um filho ganhava 265, o outro, o segundo filho, ganhava o dobro e mais alguma coisinha. Então, quando você tinha três filhos, você ganhava 265, mais 265, mas você ganhava mais um valor em cima. Hoje é 265, mais 265, você é o segundo filho. É 265, mais 265, 265, você é o terceiro filho. Mas antigamente havia sempre um valorzinho a mais para você que tinha mais filhos, tá? Então, é basicamente isso que eu queria deixar aqui para vocês. É uma boa novidade, é um bom aumento, né? Parece que não, seis euros a mais, já dá para comprar uma coisinha. para os seus filhos, né? Um caderno, um livro, ajuda em alguma alimentação, uma bolsinha. Não é enorme, mas é muito bom. Sempre um aumento é bem-vindo aqui, não importa em qual aspecto que seja. Então, eu acredito que vai agregar também aí para vocês, além do aumento no salário mínimo, ter esse aumento nos abonos, que já foi desde o primeiro, do dia 1 de 2022, hoje houve esse aumento. Eu não tinha tido ainda tempo para fazer esse vídeo, eu fiz sobre o salário mínimo, mas agora estou apresentando para vocês aí que são pais ou que pensam ter filhos aqui em Luxemburgo. É sempre bom saber os direitos que vocês têm aí para vocês terem também os abonos familiares, né? As alocações de Zonfão. Tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha agregado, vídeo curtinho, para estar ajudando vocês aí com essas informações, valeu? Então, aquele abraço, Rubens Santana, aqui do canal Sem Fronteiras Luxemburgo. Valeu!